No dia 23 de março de 1857, François-Marie-Gabriel Delany nasceu em Paris, na França. O mesmo ano da publicação do Livro dos Espíritos. Filho de pais espíritas, seu pai, Alexandre Delany, foi um dos fundadores da Liga Parisiense de Ensino Afeiçoado, amigo de Allan Kardec, fazendo parte com este da direção da Sociedade Espírita de Paris. Já sua mãe, Marie Alexandrine de Dilot, portadora da mediunidade ostensiva da psicografia, muito colaborou na codificação do Espiritismo, com suas comunicações, transmitindo informações confiáveis, filtradas do mundo espiritual. Portanto, desde criança, Gabriel Delany estava familiarizado com o vocabulário espírita, assistindo a numerosas sessões espíritas domésticas, onde seus pais formaram um pequeno grupo da família de estudos. Ele, inclusive, teve contato com Kardec na sua infância. Kardec faleceu quando Gabriel tinha 12 anos de idade. Aliás, o próprio Kardec segurou Delany no seu colo. De família simples, seus pais eram modestos comerciantes de produtos de higiene, e Gabriel Delany sempre soube que a vida não lhe seria de facilidades. Aliás, afirmando sempre que sua crença inabalável era a espírita, e dedicando-se sempre desde cedo à pesquisa experimental dos fatos presenciados dentro de sua própria casa, veio a receber da espiritualidade uma mensagem, cujo teor se tornaria mais dedicado e mais disciplinado para com suas pesquisas. Dizia a mensagem. Gabriel iniciou seus estudos no Colégio Cluny em Saione et Laurier, e depois encontrou seu irmão Ernest na Escola Gray em Hout, Saione. Após estudos científicos brilhantes, ele foi admitido na Escola Central das Artes de Manufatura no dia 3 de novembro de 1876. No entanto, a situação financeira de seus pais não lhe permitiu a conclusão dos estudos, e precisou trabalhar como engenheiro na Companhia de Ar Comprimido e de Eletricidade Pop, onde esteve até 1892, dividindo seu tempo entre o trabalho e a dedicação ao Espiritismo. Desde menino, Delany não gozava de uma boa saúde. Tinha um abscesso no olho esquerdo, que o inzentou do serviço militar, e do qual resultou uma infecção que prejudicaria progressivamente a sua visão. Com o passar dos anos, sua saúde agravou-se. Nascido em ambiente espiritual propício à sua preparação, Gabriel Delany foi de grande defensor do Espiritismo, o que se fez nos modos rigorosamente científicos e com estrita fidelidade ao seu codificador, marcando a transição e a continuação da obra de Allan Kardec. Dedicou a maior parte dos seus esforços na luta por consolidar o Espiritismo, com uma ciência estabelecida a complementar as outras. Em 1882, com uma reorganização do Espiritismo na França, foi fundada em Paris, em 24 de dezembro naquele ano, a União Espírita Francesa. Um fato curioso na vida de Gabriel Delany foi que ele fez uma sessão espírita, quando era pequeno, na sua casa, com os seus amigos, onde ele soube lidar com o Espírito na sessão de efeitos físicos, a mesa batia e ele com os seus amigos, mesmo sendo criança, já tinha algumas noções, onde conseguiu conversar com o Espírito e formular algumas questões ao Espírito. Em 1883, Gabriel Delany fundou a revista O Espiritismo, graças à generosidade da famosa médium inglesa Elizabeth de Esperance, que lhe doou uma quantia de 5 mil francos para as despesas. Passou então a realizar experiências com grandes médiums. Em 1904, juntamente com Charles Richer, o vencedor do Nobel de Fisiologia ou Medicina, e outros estudiosos presenciou os prodigiosos fenômenos de materialização da Vila Carmen, em Argel. A produção literária de Delany não se apoia em especulações imaginárias, mas em fatos por ele mesmo investigados e confirmados. Em 1884, ele representou a França no Congresso Espírita de Bruxelas e, em 1885, publicou o seu primeiro livro, O Espiritismo perante a Ciência, no qual ele ressalta o aspecto científico da doutrina que o manteve tão envolvido e, em dezembro do mesmo ano, foi nomeado vice-presidente da União Espírita Francesa. Deixando a Companhia Pop, em 1892, devido aos problemas de saúde, passou a trabalhar como representante comercial, tal qual o seu pai. Aproveitou-se, então, de muitas de suas viagens para propagar o ideal espírita em conferências realizadas na França e no exterior. Em 1893, lança-se o segundo livro, O Fenômeno Espírita, seguindo por A Evolução Anímica, em 1895. No ano seguinte, ele corajosamente abandona qualquer atividade profissional para dedicar-se a espalhar a filosofia espírita. Foi convidado para dar aulas na recém-criada Universidade de Altos Estudos em Práticas de Magnetismo. Lecionou nas faculdades de Ciências Magnéticas, Ciências Herméticas e Ciências Espirituais. Em 1897, publica A Alma é Imortal. E no ano seguinte, participa como delegado em uma grande conferência espírita internacional em Londres, onde apresenta longo relatório sobre a reencarnação. Lança ao mesmo ano o livro A Pesquisa sobre a Mediunidade. Dedicando-se de maneira especial ao trabalho de demonstrar que o Espiritismo se apoia em bases científicas, escreveu essas principais obras, hoje conhecidas em todo o mundo. As obras que Gabriel Delano escreveu são Pesquisas sobre a Mediunidade, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, Fenômeno Espírita, Evolução Anímica, As Aparições Materializadas dos Vivos e Mortos, Documentos para Estudo da Reencarnação e, finalmente, A Reencarnação. Em janeiro de 1899, a Federação Universal Espírita se transformou em Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos e, mais uma vez, recorre a Gabriel para exercer a vice-presidência antes de o presidente ser nomeado rapidamente. Após 20 anos de excelentes trabalhos, em 1919, a sociedade se transforma em União Espírita Francesa, tendo Gabriel Delany como seu presidente. Com o agravamento de sua ataxia, em 1908, os amigos os instalaram em uma casa em Nice, onde podia admirar o mar. Nela passava cinco meses por ano e foi onde escreveu as suas obras, As Materializações de Vivos e os Mortos, lançada em dois tomos, em 1909 e em 1911, respectivamente. Abordando todas as angulações elaboradas pela codificação, Delany sempre respondia com humildade sobre a sua própria obra. Nada tenho dilatado. Tudo o que há é de Kardec. Apenas tenho feito constatações, mostrei-as em meus livros e demonstro-as na prática diária. Nada acrescento. Excesso de modéstia dele, na sua obra, complementa e solidifica os ensinamentos de Kardec. Seu estado de saúde agrava-se nos últimos anos, ficou cego e, a partir de 1918, já não pode mais andar, sendo amparado por cadeira de rodas. Mesmo assim, continuou a trabalhar para a disseminação de sua filosofia. Seus amigos liam-lhe os jornais e lhe redigiam artigos para a preparação de seu último livro, A Reencarnação, lançado em 1924. Por tudo isso, pode-se dizer que Gabriel Delany foi um incansável pesquisador que soube aproximar a ciência da religião, certo de que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e de seus habitantes, os espíritos. Gabriel Delany nunca se casou ou teve filhos, igual a Leão Denis. No início de 1905, ele adotou um bebê de 7 meses de idade, a pequena Suzane Rabotin, a quem dedicou o imenso amor e lhe fez muito bem. E em 1906, a paralisia dos membros inferiores obrigava-o a andar com duas bengalas. Nem por isso abandonou as conferências na França e no exterior, sempre divulgando as ideias espíritas. No período da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a saúde de Delany piorou ainda mais. Cada movimento era um grande sofrimento e ainda por cima ficou cego. Em 1918, já não conseguia mais andar, sendo necessário o uso de cadeira de rodas. Não obstante, todo esse sofrimento físico continuou produzindo incessantemente. Gabriel Delany desencarnou às 7 horas da manhã, em 15 de fevereiro de 1926, aos 69 anos de idade, em Paris. Seu funeral foi realizado em 18 de fevereiro no famoso cemitério do Péret-la-Chaycée, o mesmo a qual Kardec foi enterrado, na maior capital francesa, Paris, onde foi cremado e teve suas cinzas depositadas em uma urna no jazido da família. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Dê um like, por favor. Se inscreva no canal. Dê uma ajuda. E isso sempre ajuda a podermos crescer e divulgar cada vez mais o nosso canal. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem em paz. Fiquem com Deus.